Olá, eu sou a professora Tayara Santos de Ciências, sou mulher branca de cabelos compridos, parcialmente presos, em castanho escuro, no momento eu estou usando um óculos preto, um jaleco branco e atrás de mim tem um plano de fundo da Secretaria Municipal de Educação de Ferreira de Santana. Vamos lá começar a nossa aula, vou colocar minha apresentação. Vamos lá então, aulas de ciências, como eu já falei, meu nome é professora Tayara Laís dos Santos. E hoje nós vamos falar sobre o planeta Terra. Antes disso, vamos fazer uma breve contextualização. Então, de acordo com a ciência, o universo surgiu há cerca de 3,5 bilhões de anos, através de um processo que foi chamado Big Bang, que na verdade quer dizer rápida expansão. Só depois disso é que surgiram as estrelas, as galáxias e o sistema solar. Aqui na imagem, a gente tem, representando um universo. Esse daqui é o nosso sistema, o sistema solar. Ele é composto por oito planetas, sendo que quatro desses são considerados planetas rochosos e quatro são considerados planetas gasosos. O primeiro planeta do sistema solar é Mercúrio, ele é um planeta rochoso. Segundo planeta é Vênus, que também é um planeta rochoso. Terceiro planeta é o nosso, a Terra, que também é um planeta rochoso. E o quarto planeta é Marte, que também é um planeta rochoso. Se vocês já perceberam, os quatro primeiros planetas do sistema solar são planetas rochosos e eles são menores. Depois de Marte, iniciam os planetas gasosos do nosso sistema. O primeiro deles é Júpiter. Depois vem Saturno, que é bem característico por causa dos seus anéis visíveis. Depois de Saturno, nós temos Urano, que também é um planeta gasoso. E o planeta mais distante do Sol é Netuno. E falando em sistema solar, temos duas teorias para explicar a sua organização. Antigamente, quando não existia tanta tecnologia assim, as pessoas acreditavam que a Terra estava no centro do sistema solar e que todos os outros astros giravam ao redor dela. Então, segundo essa teoria, que foi conhecida como teoria geocêntrica, esse termo geo quer dizer terra, cêntrica, vem de centro. Então, na teoria geocêntrica, a Terra está no centro e todos os outros astros estão aqui girando ao redor dela. Só que depois de muitos estudos de avanços tecnológicos, pesquisadores chegaram à conclusão de que essa teoria aqui não é verdadeira. Na verdade, quem está no centro do sistema solar é o Sol, que é a nossa estrela. Então, o Sol está no centro do sistema solar, ele fica parado, e todos os outros oito planetas giram ao redor dele. E essa teoria, que é a mais aceita atualmente pela ciência, é chamada de teoria heliocêntrica. Esse termo hélio vem justamente de Sol e cêntrica, de novo, vem de centro. Então, Sol no centro, teoria heliocêntrica. A Terra no centro, a gente chama de teoria geocêntrica. Mas, e o nosso planeta, que é o foco da gente? Primeiro, eu falei para vocês que a gente veio para cá hoje estudar sobre o planeta Terra. Já falei como é que o universo surgiu, como é que depois vieram as galáxias, as estrelas e tudo que a gente conhece hoje. A Terra não surgiu lá naquela época em que ocorreu o Big Bang. Não sei se vocês lembram, mas eu acabei de falar lá no comecinho, que o Big Bang ocorreu há 13,5 bilhões de anos aproximadamente. Isso é o que a ciência estima. A idade aproximada da Terra é 4,5 bilhões de anos. Então, a Terra é mais recente. Isso acontece porque o universo, ele continua se expandindo até hoje. Os componentes do universo continuam se expandindo até hoje. E esse processo de formação desses astros aconteceu ao longo de milhões de anos. Foi acontecendo de forma lenta ao longo de milhões de anos. Então, aconteceu o Big Bang com essa rápida expansão. Depois foram formadas as primeiras galáxias. Depois foram formados os sistemas, inclusive o nosso, que é o sistema solar. E só depois é que foi formada a Terra. Então, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Como eu já falei lá no começo, naquela outra imagem que eu apresentei, a Terra é um planeta considerado rochoso, porque ele tem essa superfície sólida, que é onde a gente vive, que a gente pisa. Todos os seres vivos estão aqui. Então, a Terra é um planeta rochoso. Ah, mas vocês podem me perguntar. Ah, mas também tem gás aqui. Por que a Terra não é um planeta gasoso também? Porque, na verdade, gente, aqueles lá, aqueles planetas, aquela divisão de planetas rochosos e gasosos, os quatro primeiros planetas do sistema solar, eles têm essa superfície sólida, dura, rochosa, que a gente consegue pisar e sentir. Os quatro últimos planetas, eles não têm essa superfície sólida. Eles são formados somente por gás. E isso também explica o tamanho. Se vocês lembram, tenta aí puxar na memória de vocês. Os quatro últimos planetas do sistema solar são os maiores. Isso faz sentido, porque eles são compostos por gases, e os gases, eles se expandem. Então, esses planetas têm esse formato maior. Enquanto os planetas rochosos, eles ficam compactados. Eles têm essa força de atração que puxa tudo ali para o centro e eles ficam ali juntinhos. Os fragmentos ficam ali juntinhos e são planetas menores. Então, voltando para a Terra, a Terra é o planeta rochoso, é o terceiro planeta do sistema solar. E ela está localizada, o nosso planeta Terra, ele está localizado dentro do sistema solar. O sistema solar está localizado dentro de um dos braços de uma galáxia que é muito famosa, que é a Via Láctea. Que é essa que está aqui mostrando para vocês nesse guia. Então, aqui a gente tem a Via Láctea, que é uma galáxia com formato elíptico. A gente chama de elíptico, que é meio arredondado, meio oval, tem essa forma aqui bem característica. E um desses braços é que está localizado o nosso sistema solar. Então, essa daqui é a Via Láctea e dentro dela, em um dos braços dela, que é justamente essas voltinhas que daqui ao redor, é o sistema solar está localizado. E dentro desse sistema está o nosso planeta Terra. Então, devido às suas características especiais, que a gente vai conversar mais daqui a pouquinho, esse planeta é o único em que a gente conhece vida, pelo menos até o momento. Pode ser que daqui a pouquinho a gente descubra que tem vida em outros planetas. Mas até o momento, a gente só sabe que existe aqui na Terra. E isso se deve justamente a essas características especiais que o nosso planeta tem, e que vamos conversar sobre isso agora. Então, vamos lá descobrir que características são essas que fazem da Terra um planeta tão especial para ser o único nesse sistema em que a gente conhece vida. Vamos lá ver cada uma. Vamos lá, então. Estou aqui apontando para vocês. Primeira coisa, primeira característica que é super importante, a distância. A distância da Terra em relação ao Sol. Então, como a gente já conversou, nós somos o terceiro planeta lá do sistema solar. Então, essa distância é ideal para que o nosso planeta se mantenha aquecido, para que possibilite vida, mas também é ideal para que a gente não morra, né, ali de tanto calor, não tenha temperaturas tão altas. Então, a nossa distância em relação ao Sol é a ideal, é adequada para que a vida se desenvolva. O que é que acontece? A radiação solar, o Sol, emite a luminosidade, e essa luminosidade esquenta o nosso planeta. Inclusive, à noite, quando a gente não está ali vendo o Sol, a gente se mantém aquecido com aquele calor que o Sol deixou durante o dia e ficou preso ali na atmosfera. A segunda característica é justamente essa atmosfera que eu acabei de falar. Então, no nosso planeta, a gente tem uma atmosfera com uma composição muito específica, que é rica em oxigênio e outros gases. E essa nossa atmosfera tem uma camada que é muito especial e que, graças a ela, a gente consegue sobreviver aqui. É justamente essa função que eu tinha falado antes para vocês, de nos manter aquecidos, né? Uma das funções dela é essa. Que é essa atmosfera, a gente pode falar assim, ela funciona como se fosse um cobertor que cobre ali o nosso planeta. Então, ela tem, dentro da atmosfera, ela tem várias subdivisões, né? Várias camadinhas que estão ali, que têm nomes específicos, mas tem uma que é muito importante, que é justamente a camada de ozônica. A gente escuta falar por aí, muitas vezes, né? Na camada de ozônica. E o que é essa camada de ozônica? Ela tem como se fosse um bloqueio mesmo. Ela faz uma, forma uma proteção para a gente. Proteção contra o quê? A gente sabe que a luz solar, ela emite radiação que muitas vezes pode ser prejudicial para a gente, né? Por isso que, às vezes, a gente vê aí nas propagandas da televisão, ah, para a gente evitar a exposição ao sol depois das ideias, porque é o período que ele vai emitir uma radiação que não vai ser positiva para a gente, que vai trazer prejuízos. Então, essa camada de ozônica, ela serve justamente para filtrar esses raios solares que não fazem bem para a gente. Então, a camada de ozônica está lá nos protegendo contra essa radiação que vai ser nociva para nós, que pode causar doença. E, além disso, ela consegue guardar o calor do sol. Por quê? À noite, a gente não tem sol, né? A gente só tem ali a lua que não tem luz própria, que a gente vai falar mais na frente. E ela... Então, como é que a gente se mantém aquecido? Justamente porque, durante o dia, o sol emitiu essa radiação, a camada de ozônica foi lá e guardou esse calor para a gente, e, à noite, o nosso planeta fica aquecido graças a isso, graças a todo esse processo que acontece. A terceira característica que possibilita a vida no nosso planeta seria a existência de gravidade. Vocês já devem ter escutado falar por aí a existência da gravidade, essa gravidade que é tão famosa. Então, gravidade é uma força que puxa tudo para o centro, para o núcleo da Terra. Então, essa gravidade... Por isso que, quando a gente joga qualquer objeto, ele não fica ali flutuando. Ele cai. Ele cai justamente porque a força da gravidade está atuando. Se não existisse gravidade aqui na Terra, a gente estaria como esses vídeos que a gente vê dos astronautas que estão flutuando, que os objetos ficam aí. Então, como a gente tem gravidade aqui, tudo é puxado para o centro, né? Vai em direção ao núcleo da Terra. E por que isso é importante para manter a vida? Porque, imagina, como é que a gente ia conseguir viver se ficasse tudo flutuando? Como é que a gente ia conseguir plantar? A gente não ia conseguir construir nossas casas, ficar fixos ali no chão. Então, essa característica também é muito importante. E, por último, a água em estado líquido. Existe água no outro planeta? Há pouco tempo, né? Os cientistas descobriram que tem outro planeta no sistema solar que tem água, que é Marte. Só que essa água não está em estado líquido. Essa água está em estado sólido, está lá congelada. Aí a gente pensa, né? Ah, se a água está congelada, pode ser que algum dia já existisse o vídeo em Marte, que essa água estava lá líquida. A gente não sabe. Isso daí a gente vai descobrir mais daqui a algum tempo, né? Quando avançar mais essa tecnologia, quando tiverem mais estudos. Mas, hoje, o que a gente sabe é que somente na Terra existe água em estado líquido. E essa água em estado líquido é muito importante. Porque a água, ela é considerada o solvente universal, né? Ela é um líquido muito precioso. Por que solvente universal? Porque é essa água que tem a capacidade de dissolver quase tudo. A gente sabe que tem algumas substâncias que não são solúveis nessa água. Mas a maioria delas são. E, além disso, essa água serve para nos manter hidratados, para manter a função do nosso corpo. As nossas células precisam dessa água. Precisam ter água ali para elas poderem funcionar adequadamente. Então, por isso que a água é tão importante. E sem falar nos animais também. Nos animais, nas algas, em todos os organismos, né? Todos os seres vivos que vivem nesses ambientes aquáticos e precisam diretamente dela. Então, vamos lá resumir. As quatro principais características que permitem que haja vida aqui no nosso planeta são, primeiro, distância em relação ao sol. Depois, a presença de atmosfera, principalmente por causa da camada de ozônio, os gases que compõem essa atmosfera. Terceiro ponto, existência da gravidade. E o quarto ponto, água em estado líquido. Vamos prosseguir. Então, nesse momento, a gente vai testar o que vocês aprenderam até aqui. Bora nessa? Eu fiz um joguinho aqui para vocês. eu vou clicar. O link vai estar na descrição desse vídeo. Vai ter o link para vocês brincarem aí um pouquinho, testarem essas coisas que a gente conversou até agora. Vamos lá, galera. Tem aqui... Ops! Deixa eu voltar. Então, vocês podem clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou abrir aqui só para vocês darem uma olhadinha como é que vai funcionar. É nesse site daqui. O nome do joguinho é Desafio Intergaláctico. Então, eu já botei meu nome. Vocês vão botar o nome de vocês aí também. Vou clicar em começar só para vocês darem uma olhadinha. Mas eu não vou mostrar muito, não. Primeira pergunta e eu já vou fechar. Já fechei lá para não dar spoiler para vocês. Então, espero que vocês curtam muito esse joguinho. Está bem legal. Testem aí. E aí, pessoal? Gostaram do joguinho? Agora a gente vai fazer uma pequena pausa para a gente tomar um café, fazer o que a gente precisa fazer e daqui a pouquinho a gente volta. Continuem aí, viu? Então, até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau.